Ele vai atrás de recursos O senhor disse, o Caxias ouviu O que está à disposição está ouvindo Toda ouviu o que o senhor disse Exatamente Uma coisa que está acontecendo aqui em Caxias E aquilo ali, dessa parte, foi Eu, apenas eu comuniquei ao prefeito que tinha feito Levei ele, foi comigo Foi quando eu tentei trazer o vice-presidente da república aqui Sim, é o ministro porão Por quê? O ministro porão O ministro aí deu para o Fábio Aconteceu entre eu e o ministro E o vice-presidente Como? O vice-presidente pegou na adesão de Caxias à independência nacional Ele botou um artigo no... Na rede social dele, vai lá Fui lá, conversei com ele, ministro E o Fábio foi comigo O Kleber, ele, foi comigo E lá, eu disse Meu vice-presidente Meu presidente Eu me sensibilizei com a sua atitude E gostaria que isso fosse meu irmão Então eu quero oferecer o título Nação de Caxias Ele vem agora em fevereiro Esse é o meu título Entendeu? Que maravilha, né? Porque aqui, quando ele chegar em fevereiro Aí nós vamos dar o título Aí ele tudo Exatamente E aí abre-se Prestigiar Exatamente Depois de feito É que a gente vai dar o seu Que é a audiência minha lá Eu quero passar Tá certo Menino que não chora É verdade E assim É uma pedida difícil De abrir portas Que é o que a gente está vendo O senhor está fazendo isso Muito bem lá na Assembleia E vendo aqui O prefeito Fábio Gentil Batendo Cada porta A pessoa bate Tá fechada a porta Ele vai lá Bate de novo Bate de novo Até abrir Até abrir Porque se não for assim Se você se zangar Da primeira batida Você não vai conseguir nada Não é? O bom político Haja dessa maneira Eu vou dizer pra você Pra mim O tempo arcaico De anteriormente De anteriormente Já passou Exato Não existe mais Da política Das exclamações Do palanque Fulano é viado Fulano é cedo Não existe isso Isso aí que é bom Pra mim é horrível Eu dizer que alguém Não presta E com dois Eu estou abraçado com ele Dizendo que é o bom O povo lá embaixo Tá dizendo O que é isso? Eu prefiro dar minha mensagem Dizendo que estou Preparado pra trabalhar Pra fazer alguma coisa E todo Eu não tenho Uma inimizade política No Maranhão Não tem ninguém Eu entrei a casa De todo cidadão É Mas dela Esclavar pra quê? Se me aceitar Da maneira que eu sou É verdade O que o senhor falou É muito importante Deputado Porque o brasileiro Hoje está politizado Ninguém quer mais Ouvir aquela Esclavação Os eleitores Querem saber O que você vai fazer De bom pra mim O que você vai fazer De bom pra mim A cidade O que você vai fazer De bom com meus filhos Ninguém quer mais Perder tempo Com embaixaria Com essas coisas não Deputado O senhor já foi conhecido Como um dos deputados Mais acessíveis Lá na Assembleia Continua assim Nesse novo O que você vai fazer O que você vai fazer